Olá, que tal? Aqui é a Brenda Mendonça e eu vou dar uma diquinha pra você que tá sempre conectado no mundo virtual e gosta de trocar uma ideia, seja por WhatsApp, seja através de jogos, porque tem chats, né, em jogos, muitas coisas assim, seja pelo Facebook, Instagram, enfim, você que curte essa diquinha pra você. Vamos lá! Vamos supor que, assim como eu, você curte jogar online e daí você está lá no meio do jogo, aqueles joguinhos que tem alguns chats e várias pessoas do mundo inteiro ficam se comunicando, do nada alguém fala alguma coisa engraçada, vira alguém e responde, já, já, já. Aí você fica, como assim? Já, já, já? Que que é isso, né? Bom, na verdade, essa é a maneira pra você dar risada em espanhol quando você tá digitando, quando você tá escrevendo. Ó que legal! Então, por exemplo, você quer dar uma risada, vamos supor que você é daqueles que adoram usar um he-he, que a gente escreve H-E-H-E no português. E daí, no espanhol, você vê um GG com J, ó que massa, porque isso, justamente, o J tem o som do R, como na palavra rádio. Então, o já, já, já do espanhol vai ser o ha-ha-ha do português. Então, a diquinha de hoje foi essa. Se você gostou, não se esquece de dar um like neste vídeo, segue o canal, ativa o sininho pra você não perder notificações e outros comentários por aqui. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Hasta luego! Tchau, tchau!